A Constituição diz que é livre a manifestação do pensamento e os marginais do Supremo Tribunal Federal do Brasil essa cambada de ladrão, de putas, de viados, de canalhas estão prendendo gente por causa de palavras e não tem um presidente dessa porra dessa nação pra fazer alguma coisa não tem ninguém do comando militar pra fazer porra nenhuma eles tem arma, mas são um bando de babaca e covarde tem medo de usar arma, dá na minha mão, porra bando de covarde, como é que pode uma nação com exército marinha e aeronáutica ver um Supremo Tribunal massacrando um homem dentro da cadeia o cara doente, o cara morrendo, não tem um filho da puta pra fazer porra nenhuma democracia, democracia é o caralho, porra isso não é democracia, isso é ditadura, porra ditadura por ditadura eu prefiro das fardas verdes fica essa democracia falsa, canalha, disfarçada e aí e aí